Item de número 3, processo número 48500, 2040 de 2015, reajuste tarifária anual da Companhia Energética de Alagoas, CEAL, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2015. Relator, diretor, Reive Barros. A CEAL é a concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 1,08 bilhão. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CEAL foram em média reajustadas em 39,17%, sendo 26,32% referentes ao reajuste tarifário econômico de 12,85%, relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução 1782, de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução 1858, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionados concederados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. E, no caso da CEAL, o efeito médio homologado pela Resolução foi de 4,07% para os consumidores cativos de baixa tensão e 5,97% para os consumidores cativos em alta tensão. A SGT, através da nota técnica 215, emitida em 17 de agosto de 2015, consolidou o cálculo do reajuste 2015 da CEAL. No dia 18 de agosto de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores, as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A Procuradoria-Geral conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 24 de agosto de 2015, a SGT informou que a distribuidora encontrava assinado em plente com as obrigações intrasetoriais e, segundo o cadastro assinado em plente administrado pela SAF, isso impossibilitaria a aplicação de nova tarifa, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, 93, com a redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004. Consoante as informações apresentadas pela SGT, a SEAL encontra-se hoje inadimplente com as obrigações intrasetoriais. Como previsto no submódulo 3.1, a revisão 1.1 do PRORETE, a eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais das concessionárias não impede a homologação do reajuste tarifário anual. Percebe, todavia, que, enquanto o PRORETE vigente permita que o reajuste possa ser homologado, a prática ou exigência pelas concessionárias das tarifas homologadas se submete à prévia comprovação de adipência intrasetorial a ser atestada mediante a publicação de despacho específico da SGT. Tal procedimento foi utilizado em processos tarifários em anos anteriores, quando as tarifas foram homologadas e a distribuidora não pôde aplicá-las. Contudo, na deliberação sobre o reajuste da C3ED, realizada na reunião pública em 21 de outubro de 2014, prevaleceu a interpretação do conteúdo do artigo 10 da Lei nº 8.631, que é mais restritivo do que o constante no PRORETE. O PRORETE estabelece a mera suspensão da aplicabilidade das novas tarifas, mantendo a homologação dos valores que seriam aplicáveis. Já a nova interpretação, considera que, diante de eventual inadimplência, não seria sequer processada a revisão ou o reajuste tarifário. E, para melhor ilustrar, transcreva o dispositivo da lei. Então, aí está o artigo 10 da lei. Considerando que tal é uma interpretação possível e se mostrou majoritária na decisão tomada no caso do reajuste da C3ED, entendo pertinente aplicá-la também no caso da CEAL, afastando os itens do PRORETE que forem contrários. Importante ressaltar que o reajuste da CEAL, caso fosse realizado, seria positivo. Assim, a aplicação desse entendimento é coerente com o objetivo do dispositivo da lei, que estabelece um sinal econômico que incentiva a adimplência setorial dos agentes e penaliza a inadimplência. Portanto, fica suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas homologadas pela ANEL, bem como o próprio processamento de as revisões, exceto as extraordinárias, e do reajuste tarifário nos termos do artigo 10 da lei 8.631. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.002040.2015, dígito 7.6, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa, a fim de, primeiro, suspensão defender o processamento de reajuste tarifário anual de 2015 da CEAL, haja vista o inadimplimento do recolhimento dos encargos intracetoriais identificados nesta data e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Segundo, prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da resolução homologatória 1.782, até homologação do reajuste tarifário de 2015 da distribuidora. E, por fim, determinar a SGT que notifique a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2015, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos, até que seja comprovada a respectiva adimplência intracetorial. Então, é o voto. Em discussão, tenho aqui só ressaltar, então, como encaminhado pelo relator, que o fato da concessionária estar inadimplente com as obrigações intersetoriais impede de ter o seu processo tarifário homologado, dado que o cálculo aponta no sentido de ser um aumento da tarifa, e que, tão logo ela supere essa condição, ou seja, torna-se adimplente com as obrigações intracetoriais, o processo seria retomado no sentido de homologar o processo tarifário. Mas é importante também ressaltar que ele não tem efeito retroativo. Então, é importante que a empresa busque, com a urgência possível, superar essa situação, porque não interessa, certamente, a empresa e nem a própria ANEL, não o sistema, a empresa não ter o seu reajuste processado, até porque boa parte do que impacta o reajuste, certamente, são itens da chamada parcelar. Ah, isso causa um desequilíbrio na concessão, mas que foi o comando legal que está transcrita aqui, que tem exatamente a intenção de evitar que a empresa fique inadimplente. Então, é importante que a empresa busque, com a brevidade possível, superar essa questão para retomar a normalidade do processo tarifário, dado essa situação que ele não tem efeito retroativo. Então, a empresa perderá esse valor até que ela reabilite para ter o processo homologado pela ANEL. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por suspender o processo do reajuste tarifário anual de 2015 da Companhia Energética de Alagoas, SEAL, haja vista a sua condição de inadimplente com o recolhimento dos encargos intrasetoriais, identificado nessa data, e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1782, de 26 de 8 de 2014. Mas aqui não seria as tarifas da revisão tarifária extraordinária de 2015? É isso, né? Então a resolução não é essa. Bem, na verdade vai ser corrigido, mas é prorrogar as tarifas vigentes hoje, que é aquelas que resultaram da revisão tarifária extraordinária, que foi processada em fevereiro de 2015. Então é uma outra resolução. E também em determinar a SGT que notifica a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2015, haja vista a inadimplência com indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva inadimplência intrasetorial. Próximo item.